E quem abriu a porta de casa pro prato do dia de hoje é a Kika, que já tá chegando aqui pra pertinho do fogão pra ensinar uma macarronada pra gente. É a macarronada do cerrado, né Kika? Por que desse nome? É uma macarronada que leva frango, que leva piquinho e que é uma iguaria nossa, muito gostosa, acho que todo goiano gosta. Então é um prato que faz sucesso? Faz sucesso. E é prático, econômico, qualquer um pode fazer? Prático, econômico, rápido, qualquer um pode fazer. Bora ensinar pra gente. Então, só que antes, vamos conferir os ingredientes. 250 gramas de macarrão, 300 gramas de frango desfiado, 200 gramas de pequi, 100 gramas de azeitona, 200 gramas de requeijão, uma cebola picada, um dente de alho picado, um cálice de vinho branco, sal a gosto e queijo ralado também a gosto. Bom, já anotou aí os ingredientes, então a gente vai pra mão na massa. O que a gente vai fazer primeiro aqui? Primeiro nós vamos cozinhar o macarrão. Coloca o sal na água, tem que ser um... Uma colherzinha? Na verdade, tem que ter gosto de água do mar. Entendi. Então pode ficar bem salgadinho. Pode ficar bem salgadinho. Até porque o sal vai só nesse momento? Só nesse momento. Só na água do macarrão? Só. Depois a gente dá uma ajustada, mas é coisa muito pouca. Fica macarrão cozido, a gente já tirou a água dele aqui, né? E agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer um molho de frango aqui nessa frigideira e o macarrão fica descansando aqui. Se quiser colocar um fio de azeite nele agora pra ele grudar a ponte. Ah, é uma dica boa. Não evita isso. Exatamente. Bora fazer então. Kika, a frigideira já tá no fogo, aí é fogo alto, baixo? Fogo alto, bom. Fogo alto? Agora. Nesse momento. Nesse momento. Eu vou colocar o azeite, vou colocar a cebola. Vai dar aquela fritadinha básica. Isso. Uma cebola inteira, né? Uma cebola inteira, picadinha, bem picadinha, bem pequenininha. Mildinha pra não sentir o pedaço dela. Pra não sentir o pedaço dela, né? Pra não ter uma derretida. A cebola tá pronta, mas o alho aqui, fritinho, já? O que a gente faz? Agora nós vamos colocar o frango. Pode ser um frango, aquele frangassado, que sobrou. Do domingo. Do domingo. Pode ser um frango que a gente aproveitou. Eu acho que essa é a grande questão, né? O pessoal come ali a asinha, a coxinha e deixa o peito, né? Exatamente. O que fazer? Vai aí. Não desperdiçar os alimentos, aproveitar ao máximo todos eles. E agora? Qual o próximo passo? Agora nós vamos colocar um pouquinho de vinho branco. Só pra ficar aquele cheiro. E dá um gostinho diferente também? Lá no fundinho você sente ele assim? Aí a gente espera evaporar, ele solta todos os aromas possíveis. Tá deliciosa o cheiro. Rapidinho evapora. Evapora. Chegou a hora do nosso protagonista do gato, né? Que é o Pequim. Eu tô com esse aqui na mão, que é o Pequim Conserva. Pra que que explica pra gente como que ela fez pra isso aqui virar o creme? Porque esse que vem, ele é vendido já, assim, mas você pode fazer em casa. Pegando as lasquinhas do Pequim e colocando de molho e colocando pra ferver durante 10 minutos. E aí vai no liquidificador e depois você coloca a comorna. Exatamente. Você coloca a comorna e as lasquinhas no liquidificador. Bate rapidinho e tá pronto. Agora é a vezê. Agora é a vezê. Vamos colocar aqui. E tá pronto. E macarrão que rende, né? Rende. Pra muita gente ali. E se não tiver macarrão, você coloca arroz. Se não tiver nenhum dos dois, você pega o pão amanhecido. Dá pra aproveitar de qualquer jeito. Fazer um creminho. Aproveitando que esse recheio é maravilhoso, né? Exatamente. Exatamente. O cheirinho tá delicioso, aquele cheirinho de Pequim, né? Agora, é um prato, como eu tava falando, rápido, né? Rápido. Vai receber viveta, não sabe o que faz. Com a intenção de aproveitar sempre uma proteína que sobrou do almoço. Se fosse carne, você acrescentaria um tomate, uma coisa assim, faria sempre. Ou com macarrão, ou com arroz, ou com pão. A regra é não desperdiçar. Exatamente. A regra é sempre aproveitar. Agora vamos provar, então? Vamos. Gente, delicioso. Não fica forte, de jeito nenhum. Como ela disse, o rejeão dá uma quebradinha. Tá muito gostoso. Bora lá, que é hora do almoço, né? Vamos aproveitar. 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 Obrigado.